Sejamos honestos um com o outro aqui. Confessa. Confessa que você gosta de ver o circo pegar fogo. Confessa que você gosta de ver Bate-Boca. Porque eu acordei hoje, gente, e tinha um monte de gente me marcando aqui pra ver o Bate-Boca no grande debate de ontem entre o Caio Coppola e o Augusto de Arruda Botelho, o advogado que enfrenta o Caio Coppola na CNN Brasil. Aparentemente, o Augusto se encheu do Caio. Foi a impressão que eu tive ali, porque, sinceramente, você ouvir bobagem repetidas vezes, todos os dias, uma hora você se enche e estoura, né? Então, houve um Bate-Boca ontem, no programa mesmo, né? E o fato é que eu quero mostrar pra vocês um vídeo aqui, um trechinho que vocês me mandaram, mostrar um trechinho de um vídeo do debate ontem e depois a gente vai comentar. Então assistam. A esses que estavam em lockdown, como é o caso da Itália, um dos motivos deles terem desistido, além da iminência da queda dos seus respectivos PIBs, é que o tal do achatamento da curva não estava funcionando. Caio, você colocou a questão da Itália, precisamos ser fiéis aos fatos, né? Tivemos uma situação absolutamente surreal em Milão, no norte da Itália. No começo da crise, o prefeito de Milão foi contra o isolamento, relaxou ali as medidas. Um mês depois, ele fez um vídeo que o mundo inteiro mostrou, ele pedindo perdão pelo número de mortes, e aí ele, de fato, entrou com medidas mais sérias de isolamento. E a gente viu, então, a ascensão da pandemia, o aumento da pandemia reverter e ter uma redução drástica. O que a gente viu nesse vídeo? A gente viu o Caio Coppola falando que, na Europa, na Itália, na Espanha, agora esses países estão reabrindo a economia, estão voltando à normalidade, estão abrindo lojas, lavanderias, está tudo voltando ao normal. E a Mona Lisa Perrone contesta o Caio Coppola e diz que não é assim, não. Na verdade, na Itália houve uma quarentena dura, Milão, a princípio, não quis fechar. O prefeito veio e disse que a cidade ia continuar funcionando, Milão não vai parar, e os casos aumentaram drasticamente, a Lombardia se tornou o epicentro da pandemia na Itália, e foram obrigados a fechar, e o prefeito veio pedir desculpas ao público. Então, a gente vai entrar aqui aos fatos. E é engraçado, porque quando a gente fala dos fatos, os fatos, aqui me refiro aos fatos, todo mundo se refere aos fatos, todo mundo fala dos fatos. Mesmo que seja para distorcer completamente os fatos, negar os fatos e inventar uma narrativa mirabolante. O que aconteceu nesse debate de ontem, entre Caio Coppola e Augusto de Arruda Botelho? O Caio Coppola mentiu para vocês. Ele mentiu. Mentiu descaradamente. E como é que eu sei disso? Porque eu estou aqui na Espanha. Eu estou aqui na Espanha e eu estou vendo a quarentena aqui. O nosso conhecimento do mundo, via de regra, é imediato. Não é imediato. A gente não tem acesso ao conhecimento das coisas via de regra. Por quê? Por exemplo, se acontece uma coisa na China, eu vou saber disso? Como a maior parte das pessoas vai saber também, através da imprensa, através dos jornais, através de testemunhos, através de pessoas que estão na China e que nos contam essas coisas. O nosso conhecimento vem através de um filtro, de algum tipo de intermediário entre a gente e o fato. Então, quando a gente fala dos fatos, a gente fala já de uma percepção mediada do fato. Já chega até nós filtrado. Então, quando o Caio Coppola fala da Itália ou da Espanha, ele não fala como uma testemunha ocular. Ele não esteve na Itália ou na Espanha para ver o que está acontecendo aqui agora. Ele está contando a partir de uma reportagem que ele menciona da CNN norte-americana, contando a partir de uma leitura de uma pessoa sobre o que se passa aqui. E ele pega essa reportagem como se fosse palavra definitiva sobre o assunto, porque isso convém a ele, porque isso convém à história que ele quer contar para vocês, à mentira que ele quer passar para vocês, de que aqui na Espanha e na Itália as coisas voltaram ao normal. Eu vou contar para vocês o que se passa aqui na Espanha, porque eu estou aqui, como eu disse. O que aconteceu? Em 15 de março, o governo decretou quarentena no país. Ou seja, todos nós deveríamos ficar em casa. Com exceção de serviços essenciais e alguns serviços continuaram operando. Os casos começaram a aumentar. Aumentaram drasticamente. Muitas mortes. Estamos chegando a quase 20 mil mortes. Não sei qual é a estatística de hoje. Eu vou olhar aqui para vocês para dar o dado exato. Hoje, às 11 horas, aqui na Espanha, tem 18.579 mortos no país. Então morreu muita gente. Duas semanas atrás, mais ou menos, o governo da Espanha decidiu fazer uma quarentena ainda mais rigorosa. Já havia uma quarentena rigorosa, limitando o deslocamento, limitando os serviços que poderiam abrir. Já havia uma quarentena aqui, em prática. A tal quarentena horizontal, que é a única quarentena que conheço. A quarentena horizontal. Todo mundo em casa. Então, durante umas duas semanas, o governo fechou tudo praticamente. Exituando mercados, farmácias, bancos, que estavam operando ainda, hospitais, polícia, limpeza. Ou seja, só ficou, de fato, o serviço essencial. Durante duas semanas. E agora, na segunda, eles começaram a reabrir serviços anteriores da primeira etapa da quarentena. Então foi uma desescalada da quarentena. Ainda estamos em quarentena aqui. Você não vai ver pessoas nas ruas. Você não vai ver multidões. Não, ainda estamos em quarentena. Ainda estamos em casa. Ainda estamos fechados aqui. Só para você ter uma ideia da dimensão de como foi a quarentena aqui, no jornal essa semana, eu não tenho a imagem disso porque foi no jornal da televisão. No jornal da semana fizeram uma pesquisa e informaram que 97,7% dos espanhóis respeitaram a quarentena. Ou seja, quase toda a população da Espanha respeitou a quarentena. E nós estamos em quarentena ainda. A Espanha não está voltando ao normal, não. Vocês estão mentindo. E a Itália também não está voltando ao normal. Só para vocês poderem olhar com os próprios olhos isso, eu vou para vocês aqui algumas imagens extraídas de câmeras ao vivo, mostrando praças italianas, pontos turísticos italianos e um ponto turístico aqui na Espanha. Você tem aqui a Piazza Navona, na Itália. Você tem aqui a Fontana di Trevi, que é um dos principais pontos turísticos de Roma. Eu nunca vi essa fonte vazia na vida. Você fica lá no meio da população, abarrotado, tentando chegar perto da fonte. E a última cena aqui é da Piazza di Espanha, que é um ponto turístico muito famoso também, sempre lotado, aquelas casas ficam cheias de gente. Foram imagens, foram prints que eu fiz agora de manhã também, às 11 da manhã mais ou menos. Se você olhar nessa imagem da Piazza di Espanha aqui, você vê a polícia dando uma presa no cara aqui. Eu peguei no momento em que o policial está pedindo documento do sujeito, porque é o procedimento agora. A gente não pode sair à rua, livremente. A polícia está na rua, verificando a documentação, sabendo para onde você está indo, se você tem autorização para poder ir para o trabalho, se você faz um trabalho essencial. Eles estão verificando. E aqui uma imagem da Praça del Sol, que é a principal praça de Madrid, também completamente vazia, só com policiais. A vida não voltou ao normal, e não está voltando ao normal. O debate que acontece aqui na Espanha agora, e na Itália provavelmente, tem a ver com como fazer um retorno gradual, lento, um retorno gradual e lento para a vida anterior. E o consenso aqui é que vai demorar um monte para fazer isso. Que a vida não vai voltar ao normal, como era antes também. Por exemplo, a escola que ontem foi acordado entre o governo central e os governos autonômicos, que são as regiões aqui, como se fossem os estados espanhóis, eles concordaram que não voltará mais a escola esse ano, ou seja, meu filho vai ficar em casa aqui até setembro, provavelmente, não voltarão às aulas, e que todos os alunos serão aprovados, com raríssimas exceções. Então a vida não estava voltando ao normal, não. O Carcopolos está mentindo para o telespectador da CNN. Ele diz que está se fiando nos fatos, e no fundo o que ele está fazendo é vender um conto de fadas para o telespectador da CNN. Uma mentira. Porque na realidade a coisa é muito diferente. A Itália está fechada, tem quase 20 mil mortos lá na Itália também. A Itália está completamente fechada, aqui está completamente fechado também. E se for voltar ao normal, aqui na Espanha pelo menos, só será talvez a partir de 15 de maio. Como eu disse, nós estamos em quarentena aqui desde o dia 15 de março. Mais de um mês de quarentena. E ainda se imagina que só começará a haver um retorno a partir de 15 de maio. Dependendo da queda da curva de contaminação. E eles só começaram a reabrir algumas coisas, que são pouquíssimas coisas, gente, são pouquíssimas coisas, começaram a reabrir pouquíssimas coisas, porque nesse momento há mais pessoas se curando do que pessoas se contaminando. Há mais pessoas deixando os hospitais do que entrando nos hospitais. Então eles perceberam que já conseguiram passar o ponto de colapso, o ponto de saturação. E eu imagino que na Itália, se aconteceu algo parecido, também tem essa lógica. Quando você tem mais pessoas se recuperando do que pessoas com doentes. E a grande questão agora, que é o debate principal aqui na Espanha, é como a gente faz retorno. Como assegurar que a gente não vai voltar agora para fora da rua, fora de casa, fora do portão, vai sair na rua, e não vai começar de novo a aumentar o número de contágios. Como a gente faz isso? E o consenso aqui, entre cientistas, não entre bacharel de direito como Carcopola, o consenso aqui é que é necessário fazer inúmeros testes para saber quem já pegou a doença, quem não vai pegar de novo, quem não pegou ainda e quem tem que ficar em casa. Eles vão começar agora, até onde a gente saiba, porque também não tem nada muito concreto, até onde a gente saiba, eles vão começar agora a testar um membro de cada família, porque como se espalha muito facilmente o vírus, se você tem um pai contaminado, você tem a família inteira contaminada também, de algum modo ou outro. Vamos começar a testar um integrante por família para saber se a pessoa pegou ou não. Porque se você estiver lá, que ela já teve o coronavírus, talvez possa começar a voltar. A gente não sabe, o fato é que a gente não sabe de nada ainda. Não é muito claro o negócio. Mas nós estamos em casa, estamos em quarentena, e as coisas não estão voltando ao normal. O Caio mentiu ontem. O que eu percebi ontem nesse debate, no bate-boca que houve entre o Augusto e o Caio, é que o Augusto começou a sacar a estratégia falaciosa do Caio Coppola. Porque o Caio vem com essa história de que é importante ouvir as vozes dissidentes na ciência. Como disse lá outro dia, que a ciência é um processo dialético, se funda na dialética, e é uma baita, uma bobagem. Isso não é como acontece, a ciência não se infunda na dialética. Não é um cientista que acha uma coisa, outro acha outra coisa, e depois vão decidir o que é verdade ou não. Não é assim. O compromisso do cientista é com o fato. E aqui sim com o fato. É olhar o fato, testar o fato, experimentar o fato, retestar, reexperimentar, até que você tenha uma comprovação, até que você tenha realmente uma conclusão satisfatória em relação àquilo. Não é um debate entre cientistas e aí você vai decidir ah não, a visão minoritária realmente está certa e a majoritária está incorreta. Não, não é assim que funciona. Os cientistas trabalham com os dados da realidade. E mesmo assim, mesmo quando você tem o tal consenso científico, raramente, ou nunca, você vai ter 100% de cientistas concordando com uma coisa. Eu quero mencionar aqui um trechinho do livro do The Scientific Attitude, do Lee McIntyre, no qual ele fala sobre isso, ele mostrando como funciona o consenso científico. Ele fala o seguinte, De acordo com as últimas estatísticas, mais de 96,2% dos cientistas sobre climas globais acreditam que a mudança climática está ocorrendo e que os humanos são responsáveis por isto. Ou seja, a mudança climática é um consenso científico. Você tem vozes dissidentes, mas a vasta maioria dos cientistas, com os dados, com os fatos, chega a essa conclusão. E o que o Lee McIntyre fala aqui é que já investigaram esses outros trabalhos, essas vozes dissonantes, e a conclusão que foi feita é que tem erros metodológicos nesses trabalhos. Daí, prosseguindo aqui. Como comparação, observe que uma pesquisa semelhante descobriu que apenas 97% dos cientistas acreditam na evolução por seleção natural, que é um dos princípios elementares da biologia. Mais de 150 anos depois de Darwin, ainda não temos 100% de concordância mesmo sobre a evolução. Ou seja, qualquer biólogo hoje, com exceção desses 3% de negacionistas, quase todos os biólogos partem de que a teoria da evolução é a melhor explicação para o desenvolvimento da vida na Terra. E aí, pra concluir, mas nós não precisamos disso, de que 100% concorde, porque não é assim como funciona o consenso científico. Afirmações científicas estão sujeitas ao escrutínio e à crítica do grupo. E, apesar de dissidentes inevitáveis, o campo faz uma escolha. E ele prossegue aqui falando que, na verdade, você pode ter dissidentes que tenham razão e que o grupo, a maioria, esteja errada. Mas, nesse caso, o dissidente tem que apresentar evidências muito sólidas para contestar uma teoria como a da evolução, por exemplo. Os dissidentes, nesse momento agora da pandemia, os dissidentes que estão indo na contramão do que o consenso científico sobre como lidar com a pandemia, sobre como opera o vírus, sobre como tratar pacientes desse vírus, eles têm que ter evidências muito sólidas para poder confrontar o consenso. Não é só vir aqui e falar Bem, eu acho que... Ah, não, eu não concordo com essa postura. Tem que ter evidências. Enquanto não há evidências, você tem cientistas muito sérios que estão trabalhando e nos dando algumas respostas para lidar com isso. E, como eu disse já, que é muito conveniente quando você vai lá e pega uma voz dissidente, porque daí passa a impressão que a ciência não tem certezas, não nos dá garantias de nada. Que certos temas estão abertos ao debate. Que a teoria da evolução é uma mera teoria. E impede a igualdade com o creacionismo. Que você pegar um sujeito que não é um perito na sua área, que não é um expert na sua área, é igualmente válido do que você pegar um perito. Isso é desonesto. E isso serve muito mais à ideologia, à proposta ideológica, à proposta política da pessoa, do que serve, de fato, à ciência. E às vidas humanas. Porque é importante você ter em mente aqui que o que está em jogo agora são vidas humanas. Quando o Bolsonaro contesta cientistas, ele está pondo a vida sua em risco. Quando o Cacopola vai na televisão defender afrouxamento da quarentena, ele está pondo a sua vida em risco. Sendo que, em países desenvolvidos, como Itália, como Espanha, está tudo fechado. O Brasil é que não pode se dar ao luxo de arriscar a vida dos brasileiros. Porque não tem estrutura. Como eu falei ontem aqui, o Seragio afirmou aqui que quase 100% dos leitos de UTI já estão ocupados. Manaus já está com leitos ocupados. Recebi uma mensagem hoje dizendo que, no Nordeste, tem estados que têm 25 leitos de UTI. Ou seja, se você está no estado do Nordeste e precisar de auxílio, você não vai ter esse auxílio. Então, justamente o contrário. Países desenvolvidos poderiam fazer uma aposta um pouco mais arriscada. Poderiam fazer, porque você tem uma estrutura sanitária que comporta mais do que no Brasil. No Brasil, vocês não podem apostar com a vida. Porque fazer isso vai matar muito mais gente. Pedir para que brasileiros voltem para as ruas para trabalhar agora é condenar à morte muita gente. Você tem até agora 30.980 mortes nos Estados Unidos. Quase 640 mil contagiados. E a curva de contágio não para de crescer. Tem estados que estão se recusando a fazer quarentena. E é um país desenvolvido. Embora o sistema de saúde lá seja uma porcaria. É o país nesse momento que mais tem contágios. E o Brasil tende a ser pior do que isso. Porque lá no epicentro da pandemia, aqui na Nova York, de fato eles estão fazendo quarentena. Embora não sejam tão rigorosos como é na Itália e na Espanha. Eu quero saber se o Caio Coppola vai hoje à noite lá, no próximo debate, e vai pedir desculpas por ter mentido para os espectadores. Porque ele mentiu. Ele mentiu. Ele disse que está se fiando nos fatos e ele está mentindo. Porque aqui não está voltando ao normal, não. Não está voltando ao normal. Estamos em casa, fechados, com polícia na rua, fazendo blitz, parando pessoas. Não está voltando ao normal. Ele está mentindo para os espectadores. E ele tem a obrigação de se desculpar por isso. Porque a mentira dele vai pôr em risco a sua vida. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre esse debate de ontem. Se vocês viram ou não, o bate-boca entre o Augusto e o Caio. O Augusto perdeu a paciência porque, sinceramente, ouvir esse tipo de mentira, esse tipo de baboseira, e ficar quieto, é difícil mesmo. Me digam o que vocês pensam aqui no comentário. Deixe o joinha, assine o canal, ajude o meu após, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.